Extra! Extra! Vem! Glória Groove! Cantando a queda! São as mudanças! Irrespeitável público, joga o maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar Se eu corro um drama com peito, e nessa corda-bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, nem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra! Extra! Não fique de fora dessa! Garanta seu ingresso pra me ver fazer uma merda Extra! Extra! Logo logo o show começa Melhor do que as unidas, só mesmo assisti a cabeça Já! bear! Já! 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 Vem cá, mas não vão me pegar Terroneiro, tudo, tudo Com meu poder derrubei o cu E vem fazendo hoje tudo Pra te agirizar, tem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gafana tá viva demais Aqui no alto não tô sustentando Cê vai falando, eu tô paturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito mais de me ver sangrando A caramba tá servindo Cadê você? Ninguém viu Tô dominando o Brasil E vem a ver E vem a ver Não tô comprando entradas Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra viver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo a fustina que é Extra, extra Não fique de fora dessa Já tenho meu ingresso Pra te ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo a assistir Aquela Eu vou feinar meu público Um show tão maluco Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda Quando aqui vai caminhar Sou eu E vem a ver E vem a ver Os deslizes Que eu vou cometer E vem a ver Os amigos Que eu vou perder Não tô comprando entradas Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar Pra ver minha distância Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra viver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo a assistir a guerra La, 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 la Tchau.